Opa! Opa! Agora! Aqui! Muito bom! Um! 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 Por favor! Um! Um! Abra! Espírito! Espírito! Voltado! Vem aí! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vamos lá! Vem 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 lá! E aí E isso, bora, bora Mais uma Vamos lá Vai mais tempo Mais tempo Opa Vamos lá Vamos lá Opa Bora Mais tempo Vamos lá Vamos lá Vamos lá